Música Pessoal tudo bem? Hoje vamos fazer mais um passo a passo Mais um vaso, certo? Mas eu quero reciclar esse garrafão aqui É um garrafão já velho, já usado Certo? Ele não me serve pra nada Então eu tirei Da natureza E vou reaproveitar ele Fazendo uma obra de arte Pra vocês, certo? Daqui eu quero fazer Um gorila É esse o meu projeto Enfim, então Vou usar o garrafão Já adiantei aqui Pedaço de isopor Ou de canto Daqueles isopor que traz geladeira, fogão Certo? No caso, a parte da frente tem 80 cm De isopor A de trás ficou com 60 cm Certo? Aí vamos precisar de fita Arame E mais isopor Pra fazer caber Essas coisas, certo? E eu vou cortar aqui, ó Essa lateral aqui, ó Vou fazer uma cavidade aqui Nas costas dele E outra no fundo Porque aqui vai ser o vaso Pra plantar Certo? Ó pessoal Como ficou Certo? Aqui, ó O furo vai ficar delinado E vamos começar A colocar aqui As pernas Abraços Vou começar aqui Pela parte de trás Certo? Vai ficar assim Pela parte de trás Pela parte de trás Ó pessoal Fica assim, ó Certo? Eu vou colocar aqui Aqui eu tenho 3 partes de isopor Aí eu vou fazer aqui uma Uma cabeça, certo? A cabeça do gorila Ó pessoal Eu cortei aqui já Aí cortei aqui um pouquinho Da parte do Do focinho da boca Vou emendar aqui, ó Certo? Certo? Ó pessoal Ele fica assim Certo? Agora eu só vou fazer Cortar aqui tecido Pra gente envolver na nata de cimento Pra gente envolver Todo O nosso Projeto aqui Ó pessoal Secou aqui Eu já dei uma adiantada, ó Passei o arame Nas pernas Certo? Aí agora eu vou só Cruzar aqui, ó De um canto a outro Certo? Ó pessoal Eu só fiz isso aqui, ó Cruzei só pra segurar E deixei aqui já O furo da drenagem Certo? Eu vou escorar aqui, ó Com essa peça de cimento Que eu tenho E vamos umedecer aqui a peça Vamos trabalhar só o fundo E essa parte da cabeça A medida de cimento é essa aqui Eu usei duas de areia Peneirada dessa Pra uma de cimento A medida foi essa daqui, ó Serra Então pra você Sejam com quem você O furo O特別 Agora aца É um Ó pessoal, já enchi aqui e dei uma preenchida aqui na parte da frente dos braços. Ó pessoal, já virei aqui o nosso bicho, nosso chimpanzé dos braços aqui, vamos deixar a cabeça por último. Aqui já está a massa pronta que é uma de cimento para uma de areia bem peneirado, certo? Então vamos engrossar bastante isso aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto